E olha, nós estamos aqui com mais no evento, no evento, não, não, ele vai ficar aqui, doutor, por gentileza, gente, deixa aí, é legal, porque é assim, no programa flagrante da notícia, tudo ao vivo, aqui a gente não corta, tá bom? Eu estou aqui no evento da Associação Italiana Vinhedense, e ô, ô Juliano, você me quebra as pernas, olha aí, Beatriz, vem cá Beatriz, ô Juliano, fica do lado aqui, Juliano, é, eu estou aqui, qual a tua graça? Newton. Eu estou aqui com o Newton, também, você também faz parte da Associação. Isso. Tá, há quanto tempo já? Desde quando eu nasci. É? É, desde o nascimento. Meu bisavô foi um dos fundadores da Associação Italiana. Ah, é? É, em 1902. Muito bem, eu perguntei quanto tempo faz para ele, mas ele não quis falar a idade, ele falou desde que eu nasci, então eu não vou perguntar a idade, porque também ele não quer falar, então tá bom, mas olha, muito obrigado, esse evento está muito bonito e faço votos que a Associação, ela se prolifere com mais sócios e mais sócios, tá bom? E aí, a ideia principal mesmo, a ideia principal mesmo da sociedade italiana, no momento, com o novo trabalho do Juliano, é resgatar um pouco a tradição que vem sendo esquecida no decorrer desses anos. Então a gente está trabalhando com a vinda de muitos sócios. Você que quer participar, então venha, venha falar conosco para você fazer parte dessa sociedade, né? Muito bem, como que o pessoal entra em contato? Fala então endereço, telefone, aí a gente já, já o pessoal entra em contato. Eu acho que na própria Associação Italiana, que é em frente à Prefeitura Municipal. No centro da cidade de Vinhedo, Prefeitura Municipal, Associação Italiana. Tá bom, então muito obrigado, viu? Muito obrigado pela entrevista. Amém. Eu estou aqui também. Gente, vamos ficar próximo? Porque eu fico atrás, aí é falta de educação minha. Fica aqui, doutor. Eu estou aqui com o doutor, nobre colega, já tomamos café juntos, né? Doutor, advogado, doutor Francisco. Boa noite. Boa noite. Chega mais um pouquinho. Obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço o convite do Juliano e eu que agradeço a oportunidade, para mim é uma honra, para o programa flagrante da notícia e também para o jornal Quick News, estarmos aqui colhendo do senhor esse conteúdo, essa entrevista, tá bom? Muito obrigado, hein? Doutor, sempre galã, simpático, né, Beatriz? É um prazer enorme estar aqui hoje, justamente numa comemoração da Associação Italiana, que é uma associação que já é um marco em vinhedo, onde os italianos, os descendentes italianos, procuram fazer um trabalho, uma convivência, uma fraternidade, que isso daí enriquece muito a nossa equipe italiana e os brasileiros, que nós temos a União Brasil-Itália e aqui vinhedo, desde o começo, sempre foi colonizado por italianos. Temos outras raças, outras pessoas aqui de outros países, mas a maior parte são italianos. Eu fico muito satisfeito porque meu pai foi um batalhador bastante dentro da sociedade italiana, desde que era Santa Margarita, que era a primeira que fundou. E isso fez com que ela fosse crescendo dia a dia e muitos foram falecendo. E a ideia do Juliano foi excelente e da diretoria em ampliar o número de sócios, porque se não fizer isso, no fim a maioria vai morrendo e a sociedade vai perdendo a razão de ser. E ao menos assim, novos descendentes italianos vão nos ajudar a cultuar a história Itália-Brasil, com a união, com a fraternidade, com esse companheirismo e amizade que existe muito entre os países. Quero felicitar o Juliano, a esposa, a todos, a família, porque eles sempre foram batalhadores e eu lembro muito do pai dele, do Tuto Gasparini, que era um batalhador imenso dentro da sociedade, não só dentro da sociedade, em tudo que ela entrava. Ela participou do Laios, foi presidente, a associação comercial, então ele estava em todas. E isso era um exemplo para nós e uma amizade enorme que nós tínhamos por ele e um grande carinho. Pena que ele se foi, mas o carinho, a alegria de vê-lo sempre fica na nossa memória e isso é um exemplo para todos nós. Então eu quero felicitar o filho que está caminhando da forma do pai, com luta, com trabalho, com dedicação e sempre procurando fazer o bem para todos que dele são amigos e participantes. Obrigado pela oportunidade e felicidades a esse novo programa que você lançou e espero que seja um grande sucesso. Muito bem, doutor. E eu também quero aqui deixar o convite para o senhor estar comigo lá nos estúdios da VV8, no programa flagrante da notícia, viu? Farei com todo prazer. Produção, minha produção vai entrar em contato com o escritório do senhor para nós agendarmos. Vai ser uma alegria muito grande para mim, tá? E alegria para mim. E olha, parabéns pelas palavras, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Juliano, não chora, tá? Parabéns ao grande presidente. Nossa, meu senhor. Fala muito bem, né? Parabéns ao grande presidente e a esposa que está sempre ao lado. Diretamente para o Jornal Quick News e para você, telespectador da VV8. Nós estamos aqui no evento da Associação Italiana Vinhedense. E eu estou aqui com um empresário bem sucedido na cidade, conhecido. Gente boa, meu amigo pessoal. O nome dele? Romão Gogola. E é meu, olha, é meu parceiro aí no programa em breve, viu? Romão Gogola Locações. Quando você ver esse anúncio, você vai lembrar desse camarada aqui. Boa noite, Romão. Boa noite, boa noite, pessoal. Como é o mesmo? Desculpa. Não, fica tranquilo. Aqui você... Não vou editar porque aqui é ao vivo e aqui o que sai, sai porque aqui o beijo do quiabo tem sabor da berinjela. Romão, aqui é a VV8, canal 8 da NET. Beleza, pessoal da VV8, pessoal da NET aí, um abraço para todo mundo. Então, vamos para a parceria com o Kiko, meu amigo aqui, com a minha amiga Carla, esposa dele. Pessoal, vamos prestar atenção aí que o cara quer gente boa. Tem umas notícias perto aí. Fica ligado aí, pessoal. Muito bem. E é o seguinte, o Romão vai estar comigo lá no programa flagrante da notícia em breve. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a vocês. Um abraço. Obrigado, abra vontade. Aliás, o Ângelo é presidente da Provinha, Associação dos Produtores de Vinho e de Vinhedo. Bacete também, família que está há 90 anos na Associação Italiana, Praqueta, só foi falar todo mundo. Enfim, em algumas das famílias nós estamos resgatando. Famílias que já eram tradicionais da Associação Italiana e que por algum acaso não foram mais. Porque o estatuto nosso já era antiquado. Então, por exemplo, mulheres não podiam ser sócias. Sabia a vice-prefeita? Podia. Né? Mulheres não podiam ser sócias. Outros sócios não podiam entrar. Então ele amarrava um pouco. Em dois anos nós fizemos o novo estatuto, modernizamos. Hoje as mulheres são sócias também. Tem voz ativa, daqui a pouco está mandando em tudo. Daqui a pouco o microfone vai ficar com a Beatriz, com a Dona Inês. Não vai ter mais nada aí. É só a mulherada. E abrimos depois de 50 anos, hoje um marco histórico, histórico pra novos sócios. 50 anos depois, depois de 60 anos, abrimos pra novos sócios. E olha aí, aqui nesse evento da Associação Italiana em Vinhedo, está maravilhoso. Eu estou aqui com uma pessoa simpaticíssima. Vamos, olha aqui ó, olha que bonito aqui ó. Uma rosa, roma, qual a sua graça? Jandira, da Silva Figueiredo. Dona Jandira. O sobrenome de italiano é Spontiato. Spontiato, fala... Spontiato. 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 E lente. Muito bem, olha aí. Está gostando do evento? Sim. Simpática. É uma cinderela, né? Hein, câmera? É ou não é? Faz assim, câmera. Eu quero saber se... Isso, muito bem. Olha. Obrigada. Muito bem. Está gostando do evento? Vamos só baixar o lente um pouquinho, tá? Tô. Você também faz parte da associação? Não, não faço. Não? Vai fazer parte? Não sei, quem sabe, né? É, quem sabe. Faz pouco tempo que eu moro aqui. Muito bem. Qual o nome da sua vizinha? Da vizinha? Marília. Marília. Muito bem. Vamos aqui agora. Câmera, agora vamos trocar de lugar. Você vem pra cá. Isso. Qual a sua graça? É Gisele. Gisele. E nós estamos conhecendo hoje a associação e uma tradição que nós temos da família italiana na família e vindo pra Vinhedo, a gente quer se associar. Maravilha. E o nome do galã aqui? Alessandro Pietra Gala. Mais um italiano aqui, né? Muito bem. Mais um italiano aqui pra esse evento lindo da Associação Italiana Vinhedense. Muito bem, olha. Muito obrigado aí por vocês terem participado conosco, tá bom? Fiquem à vontade, tá? Vinhedo. 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 Muito bem, olha, nós estamos aqui no evento da Associação Italiana Vinedense. Para você, internauta do Jornal Cube News e para você também, telespectador da VV8, canal 8 da NET. Estamos aqui com umas simpáticas, elegantes, bonitas e são, olha, olha, o trio. Já viu as panteras? Então, as panteras. As panteras de hoje, não do passado. Mas, ô, presidente, por gentileza, pegue o microfone e apresente as panteras para nós. Deferência do microfone. Tato, a Suzy é a nova sócia, a Zilda já é a família Canela, Bracalente, já há mais de 100 anos são sócios. E a Neuza Jória também são sócias agora, entraram na nossa associação. Suzy, dá um bico aí, rapidinho. Muito feliz de estar aqui hoje, fazendo parte dessa grande festa, dessa grande família. E vamos aí, agitar essa sociedade para viajar, conhecer o mundo e voltar às origens. É isso aí. Ela é empresária, Suzy Vick, viagens. A Zilda representa o Pastifício Santana, tem mais de 100 anos. Mais. Bem mais. O Pastifício Santana. O Pastifício Santana. O Pastifício, isso. Só que agora, o Pastifício, ele seria o centenário, mas é de massa seca. Só que agora, a nossa especialidade são as massas frescas. Então, nós temos o capelete, lasanha, ravioli, tudo, 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 muito bom. Família Bracalente e Canela. E agora, a Neuza, que é a nossa nova sócia. A nossa, uma delas. Bom, muito feliz também por participar desse evento, né? A nova sócia, como você falou. Meu sobrenome de italiano é Neuza Gioria. E meu avô nasceu na província de Navarra, na Itália. E eu me sinto muito orgulhosa, porque dos filhos do meu pai, a que mais parece, a que mais puxou o lado italiano, sou eu. Seja bem-vinda, viu, Neuza. E agora, passo o microfone ao patrão. O Tato. Nada, eu gostaria de fazer um agradecimento, especialmente ao Juliano, que é uma pessoa que é super comprometido com a causa, com a entidade. E mais que tudo, eu tenho certeza que foi sob as mãos dele que hoje nós, mulheres, podemos fazer parte dessa bela instituição. Muito bem. Muito obrigada. Muito bem. Agora, olha, dá um close nessa jovem Cinderela. Vem cá, você também. Deixa eu ficar aqui no meio dessas beldades aqui. Ô, câmera. 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 São bonitas ou não são? Muito bem, câmera. Muito bem, câmera. Agora, olhando aqui, close nela, câmera. Close nela. Essa aqui, ela é uma atriz. É verdade. Você me conhece? Conheço você. Mary Street. Estou errado? Vinhedense. Hã? Vinhedo tem muitas celebridades. E até celebridades internacionais. Não é, câmera? Muito bem. Olha, muito obrigado. Vocês são realmente assim, formidáveis, viu? Muito obrigado pela entrevista. Parabéns pela beleza de vocês. E continue assim, sempre jovens, lindas e simpáticas, tá bom? Obrigada. Vem pra mim, câmera. Vem pra mim, câmera. Vem pra mim, porque eu vou entrevistar a anfitriã da festa. Essa mulher aqui, ela briga comigo, é chata. Me bloqueou no Facebook e me xingou. Mas eu amo a Inês. Tudo bem, Inês? Nossa, cara. Isso é uma desmoralização, né? Imagina. Não é, não. Mas eu tenho outros Facebooks. Eu curto todos eles. Você curte tudo? Tudo, tudo, tudo. Todas as suas entrevistas, todos os seus vídeos, tudo. Ela me bloqueou no Facebook. Câmera, pode, câmera? Olha, o câmera não gosta que você me bloqueie no Facebook. Beatriz. Beatriz, vem cá, Beatriz. Fica por gentileza do lado aqui da sua querida Inês. Olha, isso. Você sabia que a Inês está falando no ar? Ela me bloqueou no Facebook. Ela briga comigo. Ela pisa no meu pé. Mas ela te ama. Ela pisa no meu pé. Mas o problema é o seguinte, câmera, eu sou apaixonado pela Inês. Gente, é o seguinte. Ela é linda. Ó, tem de novo pra você. Ela é linda, não é, câmera? Muito bem. Ô, câmera, ela disse que você também é bonito, viu, câmera? Não é, não. Eu também concordo que não é, viu, câmera? Gente, eu estou aqui com a mamãe do Juliano Gasparini, que é o presidente da Associação Italiana Vinedense, viu? A Inês, gente, ela é uma pessoa maravilhosa. Ela é fotografa. O negócio é o seguinte, o negócio dela é clique. É clique, clique, clique. Estou errado, Inês. Está certíssimo, amo fazer clique. E você faz os cliques para a Folha Notícia? Para a Folha Notícia. É. Com muito prazer, amo esse trabalho. Você já fotografou muito aí a Beatriz com o Juliano? Muito. Muito. Cadê a Gigi? A Gigi está brincando. Brincando. A Gigi, ela é filha da Beatriz e também filha do Juliano. E netinha aqui da Inês Gasparini. Inês, sabe que eu brinco com você, mas eu falo sério, viu, gente? Eu não minto, ela me bloqueou no Facebook. Mas eu te amo, Inês. Mas foi só num Facebook. E eu curto todos os seus vídeos. Deixa eu falar uma coisa pra você. O que você acha dos fakes no Facebook? No horror, pelo amor de Deus. No horror. Você viaja. Porque eu vi um monte de espotas, você viajando, gente. Olha, Inês. A Inês é uma jovem, viu? Uma jovem, assim, ela é espuleta, né? Ela viaja graças a Deus. O mundo ainda tem muito a conhecer. Ela se ama. Por isso que está sempre bem. Eu amo, eu amo, é verdade. Inês, eu nunca te vi triste. Eu sempre vejo a Inês pra cima. Sério, vamos falar sério agora. Eu nunca estive triste, sempre pra cima, agitada, tal. Com certeza, preciso estar. Você também, não é? Nem você pisando no meu pé, não fico triste. Quem pisa no meu pé é você, tá bom, Juliano? Vem cá. Eu estou aqui com a mamãe. Gente, olha, você que não viu... Você que não viu... Vem cá, Juliano. Vem cá. Vem me defender aqui. Você que não viu, vai ver. Esse aqui é o Juliano, esposo da Beatriz e também filho aqui da Inês Gasparini, viu? É... Sua mãe briga comigo. Ela bate em mim. Ela me bloqueia no Facebook. Ela fala que ela quer ensinar você a fazer comunidade social. Não, mas é verdade. Ela tem experiência. Ela é veterana. Eu sou dele de todo livro no meu Facebook. Câmera, câmera. Você tem certeza que você quer fazer isso? Câmera, eu vou contar um segredo pra você, câmera. Bem pertinho aqui, só pra você, câmera. Eu fiquei nu e aí eu coloquei o vídeo no Face dela. Por isso que ela me bloqueou. Você vê? Ney, muito obrigado, viu, Ney? Olha, sabe que eu te amo. Eu também. E você faz parte aqui, ó, do time do meu coração, tá bom? Obrigada, Ney. Você tem um filho maravilhoso. Eu não sou puxa saco, nem faço média. Você é amigo irmão. Que eu gosto, respeito. Desde o primeiro dia que o Juliano me conheceu, que eu conheci o Juliano até hoje, ele nunca mudou comigo. A Beatriz, também, Beatriz. Então, e você? Então é isso. Eu acho que o importante é isso. O importante é a simplicidade. Eu vejo muito o importante é a consideração. E aqui eu tenho pessoas que eu realmente gosto, porque eu sou de muitos conhecidos, mas de poucos amigos. E vocês fazem parte da minha verdadeira amizade. Carlotinha, vem cá. Vem cá, Carlotinha. Oi, Carlotinha. Não fica de fora. Muito bem. Uma mulher desse porte, ela, meio dia só pra se maquiar, se vestiu. Você não chamou ela aqui pra ficar com a gente na TV, cara? Juliano. Juliano. Juliano, vou falar uma coisa pra você. Ela entrou no banho às nove da manhã, me saiu às vinte e trinta. O câmera me esquece as baterias. É verdade ou é mentira a câmera? Menino do céu, entendeu? Mas aí, o que me deixou contente foi a flagrância do perfume da Inês. A gente não quer saber qual que é. Gente, olha que... Hã? Você não quer saber, cara? Nós vamos chamar você de sócio honorário também na próxima. Muito bem, pra gente. É uma alegria nós estamos aí. Mas aproveitando o ensejo, eu quero agradecer você, a Beatriz, a Inês, vocês pelo convite, viu? E a VV8, o programa flagrante da notícia, está à disposição. Aqui, aqui eu digo sempre, olhando pra lá, que o beiço do quiabo tem sabor da berinjela. Portanto, estamos à disposição pra quando você quiser, tá bom? Eu quero declarar a você que eu curto todos os vídeos seus. Mesmo você não colocando na minha página. É lógico, ela me bloqueia a câmera. Como que eu coloco na página dela, hein? Mas eu tenho várias páginas suas. Você se posta em todas? E o senhor não quer fazer esse aí? Vai lavar roupa agora, ao vivo? Não, já lavou. Já lavei, já contei tudo aqui. Já contou tudo e a gente, nós estamos nos desculpando, né? Que verdade, entendeu? Olha, Carla. Metro lá. Gente, nós vamos ficando por aqui porque tem muita coisa.